Uhul! Silvia, design desafia! Ninguém vende mais barato com a nossa qualidade. Olha esse sofá que lindo! Já é da nossa coleção 2016. Retrato articulado com opção de cores por 15 parcelas de R$ 189. E o primeiro pagamento é só para depois do carnaval, Camille! Tá longe! Tem mais, ó, pra sua ceia de Natal. Essa mesa é linda, exclusiva Silvia Design. É a mesa com as oito cadeiras. Olha o detalhe da base, gente! R$ 2.990, mesa com oito cadeiras, Silvia! É barato demais! Não! Estamos falando de quem? Silvia! Design feita pra vocês!